Oi gente bonita, pra quem não me conhece eu sou a Fabiola e eu apresento o canal Tudo e Muito Mais Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha tarde Nossa, eu já dei almoço às crianças, já era meio dia, já são duas e meia agora Tô esquentando meu almoço, né, porque eu já coloquei as crianças pra dormir e aí eu vou, tô esquentando meu almoço agora Que eu vou mostrar um pouquinho da minha tarde pra vocês Então pessoal, quase, meu almoço já tava quase queimando já Eu tô terminando de fritar a carne na panela Porque eu não cheguei a deixar ela fritar pras crianças Só cozinhei bem, mas não fritei não Tá aqui pessoal, um arrozinho e feijão quentinho Acabei de, acabei de esquentar Porque eu fiz no almoço, mas já esfriou, né, pelo horário Vou mostrar pra vocês aí a comida das crianças Que o prato feito, né, que a mãe sabe, né, que na hora que a gente vai dar pra criança não adianta Não adianta nem arrumar o prato direito, porque a gente vai misturar tudo mesmo, né De uma forma ou de outra a gente vai acabar misturando O Arthur demorou tanto pra, minha fala, pra comer Pra dormir hoje Que eu acabei tendo que pôr a comida toda na geladeira Que é mesmo tampada a panela A tampa, ainda tem as panelas que tem purinho Tá tampa E tem risco, né Enquanto eu tava fazendo comida mais cedo Eu já fui lá tomar louça Só tenho louça limpa Só vou guardar daqui a pouco E a mania minha já, né Vou lá tomar o almoço e, enquanto isso, já ir lavar a louça Bom, gente, eu acabei de fazer um suquinho de limão Então, pessoal, vamos almoçar e, assistindo os vídeos da nossa amiga Cleia Bom, Cleia, não me cobre direitos autorais não, hein Então, pessoal, já acabei de almoçar Graças a Deus Já agradeci a Deus pelo meu almoço Já almocei E qual a mamãe aí que se identifica aí? Eu tenho mania de comer no prato das crianças, né Então, as crianças almoçam, né Eu boto eles pra dormir Dou danone, dou suco, dou aguinha Boto pra dormir E aí, quando eu venho almoçar, sempre eu lavo o prato deles e acabo comendo no mesmo prato Bom, qual as mamães que se identifica aí? Deixa aqui no comentário pra gente saber, tá? Então, pessoal, vou dar só uma lavadinha nessa louça Essa aqui que é uma coisa mínima, né Estadazinha aqui Uma vaselinha aqui Vou dar um jeitinho aqui rapidinho na cozinha Vou lavar também a panela As panelas de arroz e feijão já vai pra dentro da geladeira, né E vou mostrar um pouquinho pra vocês, viu? E aí 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 Então, pessoal Já guardei a lança Agora eu vou cortar Agora eu vou cortar Salsa em cebolinha Que é pra congelar Até esqueci que tá bem bacana de vasilhinho Vou Vou colocar Cortando tudo Porque eu gosto de deixar tudo picadinho já Pra quando eu precisar utilizar É só pegar e utilizar Ela já tá picadinha, né? Pouquinho em pouquinho Porque congelar é pouco que conserta Eu vou Eu vou Higienizar meus mãos As cores aqui já estão todas lavadas Todas higienizadas E essa sacolinha aqui É a sacola que a gente utiliza Por causa de A bobina, né? Então, pessoal Eu vou usar um potinho de manteiga Pra colocar no congelador Que é bom Nos potes assim Só não tem risco de quebrar Se ficar muito pronto no congelador Se a gente for usar uma tapoeira Ou qualquer coisa De ter risco de quebrar Por muito tempo Que fica no congelador E Atire a primeira pedra Quem também usa Os potes de sorvete E de manteiga em casa, né? Eu duvido que você não tenha Onde é o seu armário Então, pessoal Aqui Já apliquei tudinho Tá um cheiro gostoso Vou tampar E agora vai Pra dentro do congelador Então, pessoal Já tô aqui esquentando Eu vou fazer uma... Ferver a água Vou fazer uma gelatina Acho que acho que criança É que aqui em casa não pode faltar Pode ter Quanto ela não for Mas acho que criança gosta de gelatina Uma coisa que não pode faltar aqui em casa É gelatina Vamos aproveitar que estou indo Pra eu adiantar essas coisas Eu gosto mais de comprar esses copinhos aqui É descartável, ó Eles ficam coloridos, né? Fica mais divertido Pra as crianças Mas como tá tudo fechado Eu só achei esse no mercado Que é um copinho Mais frágil, né? Mas foi o que eu achei Eu gosto de fazer assim Pra as crianças Bom, gente Eu não sei nem se a imagem Tá muito boa Porque aqui hoje Tá bem nublado Tá parecendo Tá bem claro Lá na janela também Mas não tá sólido Tá bem nublado E aí a cozinha fica mais escura Do que o normal, né? Quanto os pisos são bem escuros Aí fica mais escuro que o normal, né? Essa de uva também Que é um jeito muito bom E aí, pessoal? Pronto, pessoal Então tá aqui reservadinha Uma bananinha picada em plato Também não gosto de colocar muito grande Porque se não, acho que você pode se engajar Principalmente o Davi Vou tampar Agora vou botar na geladeira Vou deixar a gelatina gelar um pouquinho Pra eu colocar no meio da gelatina Agora tem que começar a ficar consistente, né? Enquanto isso, pessoal Eu vou secando aqui a cozinha Que tá bem molhada Pelo fato de ter um vazamentozinho Na parede da... Nessa parede aqui Que é a parede da cozinha E aí do outro lado é o banheiro Tava tendo um vazamentozinho no chuveiro Estava tendo, né? E aí tava encharcando E a gente demorou muito pra descobrir E agora meu pai descobriu Que uma pecinha lá do luva Não sei como é que se chama Estava quebrada Pelo fato Do meu chuveiro ser muito pesado E aí vou ter que tirar o meu chuveiro E colocar no meu nozinho, né? Eu não sei se você se lembra O chuveiro que tava Que era um chuveiro bem grande E agora, gente Eu tô esperando pra ver Se a parede Vai secar E vai parar de molhar o chão, né? Tá vazando bastante ainda Então eu vou secar Então, meninas Já sequei já o chão Já deixei até o paninho lá Pra reta onde que tá tendo essa infiltração Eu peço a Deus que a parede seque logo Mas não tá em tempo muito favorável, né? Então eu acho que vai demorar mais um pouquinho Enfim E aí, meninas Será que só eu que tenho esse problema? Eu tenho um pavor A ter que ficar torcendo o pano de chão O pano que tá ali O pano de chão É a minha saia, né? Que era, né? E toda vez eu tava secando ali Como era um pano maior E tava no cesto de roupa Eu fui e peguei Quando começou a vazar Eu fui e peguei Já botei pra secar o chão E acabou ficando, né? E aí Agora virou pano de chão Mas enfim Eu tenho um pavor Em nome de Jesus Eu ainda vou comprar o mope Só não sei quando Mas vou comprar Em nome de Jesus E... Vou comprar o mope pra mim e pra minha mãe Falar nisso Se minha mãe estiver assistindo aí agora Com certeza ela vai estar Beijo grande pra minha mãe E... Vou te dar um mope de presente, irmão É... Minha mãe... Então, pessoal A minha mãe tem aquele pavor sequido Ela tem até dois Só que o refil dela Já não tá muito legal E ela tinha que comprar o refil Só que ela não está achando E eu ainda fui procurar pra ela Várias vezes também E eu nunca bem não achando Onde minha mãe comprou o mesmo Onde ela comprou a gente Não achou refil E aí ela tá procurando, né? Onde comprar o refil Mas eu vou dar um mope pra ela de presente Né, mãe? Agora eu vou... É... Limpar o banheiro Limpar não, né? Eu vou jogar um cloro no chão E vou... Que o banheiro também tá molhado Eu vou passar um cloro no chão agora Vou passar um paninho pra ele ficar limpinho Graças a Deus hoje A Arthur tá dormindo um pouquinho mais Que isso é milagre Que normalmente isso não acontece Então pessoal Não se importem aí Se eu estiver olhando pra outro lado Que eu tô aparecendo até Então meia vez Mas não é É porque eu tô aprendendo uma técnica agora De... Pra gravar vídeos E... A gente tem que ficar olhando na lente Da... Da... Da câmera No caso Na... Na câmera do telefone Mas eu não consigo Eu tenho mania de olhar Pro meu próprio reflexo no telefone Né De ficar olhando pra minha própria imagem Então... Então, pessoal, acabei comemorando cedo demais, o Arthur já acordou, né, Arthur? Hã? O Arthur já acordou e... Né, Arthur? Né, Arthur? Então, pessoal, já acabei de limpar o chão do banheiro, né, como eu falei pra vocês. É, dei uma lavada no chão do banheiro, né? Agora eu ia botar a roupa no varal, só que começou a chuviscar. Tô quase desistindo de botar a roupa no varal, mas eu não gosto de deixar a roupa dentro da máquina. Eu acho que eu vou ter que encher ela de novo e deixar de molho com amaciante, né? Que eu já coloquei com vinagre e bicarbonato. E é isso, então. Eu acho que eu vou acabar... Não que deixar sendo obrigada, né, praticamente. Porque eu vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo. Tá chuviscando, acho bem fininha, sabe? Vou mostrar pra vocês como é que tá. Olha aí, pessoal. Não sei se vai dar pra ver o chubisquinho, eu acho que a chuva tá bem fininha. Eu acho que quase não vai dar pra ver chovendo. Deixa eu ver aqui na poça de água pra ver se vocês veem que tá. Aí, pessoal. Na pocinha dá pra ver, ó. Chubiscando. Então, pessoal, vocês viram aí como tá aqui, chuviscando, né? E é o que me desanima gravar bastante. Me desanima muito. É esses tempos assim, porque as condições da luz ficam muito ruins, né? Não fica com uma gravação boa. Uma imagem com a qualidade maior, melhor, né? E porque a minha casa aqui também, os pisos da cozinha são mais escuros. O piso do banheiro também. Então é bem complicado, né? Gravar assim. Mas eu vou tentando gravar um pouquinho mais pra vocês. Vou fazer um cafezinho daqui a pouco pra mim. Vou dar um lanchezinho às crianças. Ver que horas são agora. O Davi continua dormindo. Vou ver o lanche de Arthur. E é isso, pessoal. Então, pessoal. Graças a Deus, consegui dar uma pausa aqui. Tomando um cafezinho. Já enchi a máquina. Já dei o lanche de Arthur. Fiz o café. E graças a Deus, consegui dar uma pausa. Porque tô com as costas do boendo. Já não tô aguentando. E tô tentando resolver algumas coisas. Arthur! Não faz isso, não. Tô tentando resolver algumas coisas aqui do canal. Algumas pendências. Alguns direitos autorais que deu. Ou pelas lives de louvores que a gente tem, né? Já tô resolvendo. Fazendo algumas anotações aqui também, né? Minha agenda aqui. Fazendo algumas anotações sobre... Sobre algumas coisas, né? Pra resolver. Não do canal, não. Pessoal. Tem que resolver. E isso, pessoal. Aceita um cafezinho? Então, pessoal. Já é o dia seguinte. Já é quinta-feira. Eu não consegui terminar de gravar ontem, devido às condições de luz. Já quando eu vi, já estava à noite, né? E é bem difícil de gravar à noite. As imagens não ficam tão boas quanto durante o dia. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí do meu café. Acabei de tomar um cafezinho agora, né? Vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal. O que temos pro café da manhã? Fiz umas tapioquinhas, né? Aqui tá o frango. O frango Treme Cheese. Já estava esquentando. O café já tá no fogo. Esquentei aqui no fogo porque tá com Treme Cheese. E na geladeira ele fica bem durinho, né? O franguinho já tava pronto. Porque quando minha mãe cozinha pra ela, minha mãe cozinha pra mim também. Ela já deixou já preparadinho com o creme cheese. Obrigado, mãe. Beijo pra senhora. E aí, pessoal? Vou montar minha tapioquinha aqui agora. Então, pessoal. Quem gosta de tapioca aí, deixe seu like. E... O café tá pronto já. Deixe seu like e deixe aí nos comentários pra gente saber, tá? O barulhinho bom. Olha, o barulhinho do café já pronto. Eita, transbordou. E essa aqui tá bem fininha a massinha. Então, pessoal, esse é o meu café da manhã de hoje, né? Então, pessoal. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like. Se inscreve no nosso canal e ative o sininho. É muito importante, viu? Não basta só se inscrever. Tem que ativar o sininho também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Se assim Deus permitir. Grande beijo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.